Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Do que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei E comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Do que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. 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 Somente a ti, Jesus.